Agora, olha só aqui. Em Recife, começou a imunização para o público a partir dos 55 anos. Só no primeiro dia, pelo menos 5 mil pessoas realizaram o agendamento para tomar a vacina contra a Covid. Aí houve vantagem. Além desse público, outros grupos prioritários seguem sendo vacinados na capital pernambucana. A coisa, hein, Nath, acelerou por lá. Mas e aqui, como é que é? A gente vai em slow, a gente vai em câmera lenta ou a gente vai acelerar? BG tem reportagem da TV Clube, afiliada a Record TV em Pernambuco. Então, vacina, balança, balança aí! O público a partir dos 55 anos começou a ser vacinado em todo o Recife. Neste primeiro dia, muita gente agendou para tomar a primeira dose. Segundo a secretária de saúde do Recife, boa parte das pessoas desse grupo já recebeu a vacina. Em torno de 5.500 pessoas a gente tem agendadas de uma forma geral para os nossos 19 pontos de vacinação. O cadastro e o agendamento continuam sendo feitos pelo conectarecife.recife.pe.gov.br ou pelo aplicativo Conecta Recife. As pessoas podem se dirigir aos 19 pontos entre drive-thruz e salas que estão disponíveis em todo o Recife, sempre no horário, das 7h30 da manhã às 6h30 da noite. Para esse grupo que a gente amplia hoje, precisa anexar um documento de identidade e um comprovante de residência e já pode fazer o seu agendamento. E no dia da vacinação, leva essa documentação para ser apresentada. Além das pessoas a partir dos 55 anos, outros públicos continuam sendo vacinados. O grupo dos profissionais da educação é um deles. Luana foi com a família tomar a vacina e saiu mais feliz e aliviada. Minha filha está na ansiedade, amigos também que ainda não estão em grupos prioritários, que estão aguardando esse momento. Então, realmente que essa celebração seja para toda a nossa nação. Pessoas de outros grupos também foram imunizadas. A palavra entre todos eles é uma só, esperança. Só a vacinação em massa é que vai trazer uma certa tranquilidade para a gente. Isso tem que acontecer mesmo. Espero que todo mundo tome, porque é vida, é saúde. Devia se estender por mais pessoas ainda, baixar mais a idade ainda. Porque isso é uma luta, é uma conquista de todos os brasileiros. Hein, como é que é, Carlos? Como é que você falou? Espero que baixe ainda mais essa faixa, porque é uma conquista de todos nós. É um direito de cada um de nós, gente do céu. Hein? Cadê a nossa vacina? Cadê a nossa... Cadê a nossa vacina? Pelo amor de Deus! Pelo amor da minha filha, cadê a minha vacina? Caramba! Que eu mereço, que eu tenho direito, que é paga com o meu dinheiro. Cadê? Onde é que está a minha vacina? Quando é que eu vou ser vacinado, afinal? Quando é que eu vou ser respeitado como cidadão, afinal? Pagador de imposto, trabalhador? Pra caramba! Que eu trabalho, que é uma loucura! E você também, eu sei disso. Cadê a responsabilidade dos poderes constituídos com relação a isso? Quando é que vamos acabar com essa lambança, essa palhaçada generalizada? E vamos vacinar todos, afinal? Tchau!